O seu orçamento através do e-mail impériodoarcondicionado arroba e arroba ponto com ponto br ou pelo whatsapp onze nove quatro zero três meia 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 zero três venda de ar condicionado, manutenção, instalação e limpeza especializada de duto via robótica é com o império do ar condicionado tamo de volta na programação aí meu começando mais um anime station seu programa de animação japonesa todo mundo pra aí vai 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 meu nome é pedro zamora sou jornalista editor estou aqui com caio catarino e esse é o nosso centésimo programa eu vou sentar em cima da mesa depois de sermos cancelados diversas vezes depois da gente chegar no último programa agora apresenta todo mundo não sei o nome não vou ficar falando o nome de todo mundo não mas ó primeiro de tudo a gente trouxe aqui ó o creme de la creme eu não sei outras palavras o caio porque ele é preguiçoso ao invés dele pra gente fazer cem animes ele seduciona o melhor de todos em minha defesa foi muito mais fácil assim cara é claro pô falem um por um aqui só vocês salve salve raul prazer eu estou muito feliz por vocês terem mais episódios do que cavaleiros esse cavaleiro tem 114 não, não 88 os outros não existem ah, bem lembrado sigam aí vamos indo aqui por ordem então tá a bola redonda vamos lá eu sou Tico Pedrosa eu sou roteirista da editora Kras e estamos aqui com o Vitão pra falar sobre algumas novidades com o Cavaleiro do Exodíaco ainda exatamente que é Vitor Rodrigues desenhista também membro da editora Kras e estúdio e é a minha segunda vez aqui na Animistation primeiro como membro da Kras como foi você não era ainda não, não era eu era só da do Mega Power verdade, verdade eu sou da Mega Power agora o famoso arroz de festa eu sou o Dick Kade dos desenhos não se preocupa que você nunca vai ganhar do Raul ah, não nesse quesito eu tô de boa tem que comer muito arroz com feijão fala em Joey também vamos lá bom, sou o Joey do canal Mangatube vamos falar de Cavaleiros não é Vagabonde que é a minha especialidade mas entendo também de Cavaleiros a gente pode falar de Vagabondes e Cavaleiros ah, então ótimo combinação os Cavaleiros eles não trabalham eu na verdade tô afim de falar nada mas a gente vai a gente dá sujeito a gente tem que falar os principais temas vamos lá tudo bem, vai dar certo só bem vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá